Essa vez não vou chorar Já me acostumei com seu jeito de pensar Mas cuidado pra não ferir seu próprio coração Se pensa assim e quer o fim Pode pegar suas coisas e me apague de uma vez de ti Eu vou superar essa sua decisão Mas tive um resistimento para ficar Mas agora com você Se quiser bater na porta vai É só não desistir de voltar Na hora que voltar Querendo me encontrar Não sei se vou estar disposto a te ver Vou correr atrás dos sonhos meus Que são maiores que você Então segue o seu caminho Pode ir em frente Vou sofrer mas estou ligado que não é pra sempre Raja as cartas, queima as fotos Que você tem da gente Não sei se vou estar disposto a te ver Vou correr atrás dos sonhos meus Que são maiores que você Você e o seu caminho Pode ir em frente Vou sofrer mas estou ligado que não é pra sempre Raja as cartas, queima as fotos Que você tem da gente E você tem da gente E você tem da gente Não sei se vou esconder E você tem da gente